Deixa eu te falar uma coisa Criança não não governa nada, assim não E maturo não governa nada Então Deus está já adorando Para condenar de novo com ele E deixa eu te falar uma coisa A vida dele está mais perto do que quando a gente iniciou Olha para o meu patrocinado, fala meu irmão Deixa eu te contar uma novidade Desde que iniciou o culto Você ganhou uma hora A menos de vida aqui Mas qual que loucura é essa? Você ganhou uma hora de ver para menos Porque a gente está dando uma coisa Que eu espero que o Paquita lá E não tem como ver Jesus Se você não quiser me ouvir Olha que a interrupção é a coisa mais fácil do tempo Bom, a minha coisa já fica um pouco mais complicada Então, por isso, Deus está nos amando Você está falando Para me repetir Toda hora Para me guardar Porque quando eu falo E escuto Eu guardo É só para o Jesus Antes você está olhando para o irmão Tem que olhar para o meu irmão de novo Não Se você conseguir olhar para ele agora E falar alguma coisa para ele Você vai olhar para o meu irmão do céu para ele Se você não consegue Olhar para o seu irmão Dez minutos E falar Para ele Duas palavras Você vai morar na eternidade do céu Por ele Para quê, irmão? E deixa-se falar uma coisa Lá não tem estômago Não tem estômago Não tem nada Sabe o que Deus faz? Deixa você e vai para ele A coisa é simples A maternidade de Deus é assim E vamos de forma Mas Deus está usando Está acontecendo Sim ou não? Sim Está doendo? A matura Você dói, irmão? Sim ou não? Sim Dói E se você fala Mas você lembra Que você era um pré-adolescente? Você lembra disso? Que com certeza Uma vez na sua vida Você parou no hospital O dor da sua junta E sabe o que o médico não parou? Você está vendo o dor O crescimento A mãe começou a crescer na forma, irmão Crescer Crescer Glória 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 Glória, irmão Lembra quando você era criança A primeira coisa que você queria É se tornar adulto E quando você se torna adulto Você se arrepende de desejar a ser Deus Porque é para merecer, irmão Está amadurecendo aí Quer ver uma coisa? Diz Aí está a tinta Que o pior momento de um casamento É o primeiro ano Não é assim que você está amadurecendo, irmão Olha para os jovens próximos Estão perto de você E vamos ver Casar, irmão É ter responsabilidade É ter alguém para sustentar Casa para sustentar Roupa para nadar Comida para fazer Eita, Deus Com certeza está passando na cabeça de muitos jovens Voltando na casa do meu filho Mas não Deus fez a gente para Abandonar com as mãos Parecendo para nós Mas amadurecer É um processo É um processo tão intenso Que Paulo No capítulo de número 8 No verso de número 14 Ele usa duas palavras Para descrever no grego Que é filho Como assim com as plantas? Vamos lá Capítulo de número 8 Verso de número 16 Paulo vai usar a palavra filho Que no grego É técnico Como assim Mostra o técnico Não significa só filho Significa filho No estado infantil Consegue entender isso? Filho No estado De criança Verso de número 16 Então deixa eu falar uma coisa A coisa mais Básica que tem de um relacionamento Com Deus É o seu Espírito Testificando o Espírito dele Sabe por quê? Porque no verso de número 16 Ele vai dizer Olha Se somos guiados pelo Espírito O Espírito Testifica em nosso coração Que nós somos filhos Pequenos Então deixa eu te falar Mas faz irmão Se o Espírito de Deus Está testificando o seu oração Não significa que você é maturo Significa que você já foi gerado Pelo Espírito Nada mais que isso Por que eu estou dizendo isso? Porque é necessário O período de abastecimento Se não E o período de abastecimento Dói em outra gente Porque tem que o Espírito Santo Acha que já é maturo Que já pode tudo Que já faz tudo Que já promete tudo Que já aconselha Que já pega Que já evangeliza Mas não consegue Porque ele parece No evangelho Por quê? Porque é criança E diz uma coisa Por que você cresceu E por que você tem Mais de 18 anos Ou por que você já é Cresceu E não Se eu for conversando Lá Eu começo com ela A semana toda Eu vou te ir por lá Até mesmo que ela Me escutou Olha para o seu marido Ele está do seu lado Eu vou falar para o filho Se você não fala comigo Você tem que conhecer como Eu, a minha mulher Fala demais E não vem em casa Eu não sei não Eu falo mais em casa Eu falo o dia O tempo Mas ninguém gosta de falar Fala Fala Eu disse que Jesus Estava conversando Um pouco Com a irmã Estava me ensomando Que o evangelho Algum tempo atrás E não Muito distante Se tinha um Pivotito Um preconceito De que Pastor Precisava Veste terno e gravada Precisava Ser mais velha Porque se Não fosse Mais velha Não tinha Maturidade Para acontecer Um aconselhamento Eu sou Dessa época A gente Olhava O que a gente Esperava Um tiozinho Com perno verde Gravada Gravada Marrom Camisa Beige Sapato Marrom A barra Da calça Tava Três Panelas Dele A sofrer Eu vim aqui E esse Era o pastor Doitivo Não Só que Sabe o que a gente Descobriu Com o evangelho Que tempo Faz você Andar Para frente Vontade Faz você Mergulhar E o evangelho Não é feito De quilômetros Para frente Ele é feito De quilômetros Para baixo Isso gera Profundidade E maturidade Vai gerar Profundidade Sabia disso? Vai com o mão Para o seu lado E fala Maturidade Gera Profundidade Profundidade Quando atras Óbvio Começa Quer ir profundo Começa a maturecer Mas No versículo Atenor No mesmo capítulo De número 8 Versículo 14 Paulo vai usar Outra palavra Para determinar O que é filho Então vamos lá Ele vai dizer Porque todos Que são guiados Pelo Espírito De Deus Estes são Filhos De Deus Só que Ele não usa Tecnôn Ele usa Rúhos Tecnôn Filho Pequeno Infantil Rúhos Filho Maduro Isso sabe Quem mais Que eu cançava No original Do creme Não significa Filho Maduro Significa Filho Amadurecido E Amadurecido É um Processo É um estado De Imaturidade Para Maturidade Então Então Esse filho No verso De número 14 Ele já passou De 10 De 9 Para Ruiz Porque é Primeiro Sinônimo Disso Ter a Testificação Do Espírito É para Qualquer Rutilação Do Espírito Mas ser Viado Pelo Espírito É diferente Semiado É diferente Semiado É para Quem tem Profundidade Olha Caralteira Do que É o Passor Maturidade Está chovendo É uma troca Mas não dá É a coisa mais fácil do que é A gente fez um casamento No mesmo Com o pé Tá bom Porque a gente fez um casamento Com a Cris Para chover Não é Porque tem Porque não Foram Parecia que um Pranto Estourado No meio Da igreja Mas dizem que é Pessoal Não é Então vamos lá Ulhos É diferente Tecno Tecno Filho Pequeno Criança Imatura Ulhos Filho Adolescido Filho Amadurecido E esse é o problema Falamos que somos maduros Mas continuamos sendo criança E o nosso Deixe-me contar uma coisa No Coríntios Primeiro Coríntios 13 e 11 Vai dizer o seguinte Quando eu era criança Eu falava como uma criança Eu pensava como uma criança E eu raciocinava como uma criança Olha para o pessoal Está do seu lado Pensar E raciocinar São duas coisas Completamente diferentes Como assim Pastor Pensar Você não Domingo Raciocinar Você projeta São dois pensamentos Completamente diferentes Então quando eu era criança Eu falava como uma criança Eu pensava como uma criança Eu raciocinava como uma criança Mas quando me tornei homem Deixe-me para trás as coisas de criança Tem gente Amadurecido Querendo limar as pessoas como criança Tem gente Que se diz Amadurecido E bate o pé Que tem criança E maturidade Para entrar no reino dos céus É prioridade Sabe por quê? Porque na minha vida E na sua vida Não tem lugar nenhum Que Deus fala Que Jesus vai vir buscar a igreja Vai pegar o bravador e a chupeta E te levar no colinho Não Fala isso Eu não achei na minha vida isso Então por quê? Que você quer que todo mundo na igreja Pegue o bravador e a chupeta E te pegue no colinho Deus poderoso Isso é uma evangelha Isso Não é evangelha Isso Não salva Nós estamos com uma moda Em que todas as pregações Elas precisam ser motivacionais É legal irmão Também gosto de mesa Gosto de chá Gosto de bota aberta Mas bota aberta Chá de casa Carro Não salva É raço Ah Mas o pastor Falou Eu senti um arrepio Irmão Criança Já está Com o que eu estou testificando o Espírito Maduro É viado Por ele Com o bravador O que eu estou testificando o Espírito Então nós acostumamos A que? Se Fala amor E pegar qual É amor É que não É que não É que não É que não Você já vai Você já viu isso? Ah Mas pastor Eu estou começando o Evangelho Agora Para Deus Aleluia Mas uma criança Trata a vida Ela começa no leite Mas se você não ter a vida toda no leite Ela nem anda Não anda Não tem força Não vir nas pernas Você sabia disso? Repare-se Que o bebê Começa primeiro A comer só E não Antes de ajudar Porque se não comer Não É simples Você sabia disso? Domingos atrás Eu estava Com o Senhor Sobre as ervas E foi uma bênção Que a grande diferença Dos filhos Quando eu falei Que a igreja Se prostitulia O maduro Falava a Deus O infantil Misericórdia Porque não está acostumado A comer A recorna Não pode ficar Quítico E crente Quítico Irmão Não sobrevive Não sobrevive Talvez você Estaria em prisão Eu quero ser Pegado Não É legal Só que isso Não te gera Salvação Deixa eu te falar Uma coisa Essa pessoa Para o seu lado Mesmo que for Seu pai Sua mãe Seu irmão Seu marido Seu mulher Não pode te salvar A salvação É conquistada Como a sua Força Se não tem força Não é salvo Isso de toda uma coisa Existe um único Só propósito E eu estar aqui Falando Sua salvação É o único Se não fosse salvar Irmão Não tinha Evangelho Para o mercado Seria Palestra Os nossos funcionários Aonde com certeza Tem um palestrante Muito melhor que eu Mas olha para o irmão Que você está falando A maturidade Nos gera Salvação 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 Aí quando fala Dêem as coisas Primeiro Mas o meu Falando Não é pro coração Porque as coisas As de criança Eu já deixei E se você faz isso Irmão Chegou até a hora Que você despertar E deixar o estado De criança Porque é só Quem não entende A Bíblia Que ainda não tira isso Ah pastor Mas que você é isso É só um comentário É uma bicha Coloca uma coisa Jesus Ele disse Não é uma coisa O que você Não quer para o próximo O que você Não quer para você Não faça para o próximo Quem gosta Que fala A mão de você Então pare De falar Os outros Quem gosta Que te ofendem Então pare De ofender Os outros Primeiro Se não De maturidade Não entenda Que nem sempre A sua opinião Bem-vinda E nem sempre A sua opinião Não é certa Opinião Não é opinião Eu penso De um jeito Essa coisa Do outro E não quer dizer Porque eu tenho O que falar É que eu estou certo A oportunidade Chega do estado De criança De morrer De crescer Então Paulo Não fala mais Como criança Sim ou não? Aí ele vai Para o segundo Estágio Não penso Mais como criança Sabe o que eu vou A palavra está Com medo Solta Eu não estou Mais um pensamento Confusão Eu estou Me alimentando A partir de agora Eu já enxergo Eu já enxergo A palavra está Acontecendo Eu não estou Mais pensando No sapato Na roupa De irmão Não é muito feio Não Eu estou Me alimentando Eu estou Com o meu pensamento Ligado na graça Acabou os pensamentos De criança Quer ver uma coisa? Qualquer coisa Tinha a pensão De uma criança Sim ou não? Qualquer coisa não? Você já falou Com uma criança E se ela Passa o carro Fazendo o barulho Ela vai olhar para o carro Ela vai parar E vai dar para você Porque o pensamento É marido Desde criança Então deixa eu te falar Uma coisa Que Deus fala O seu pensamento Não está no que você vai Poder amanhã O seu pensamento Está que Deus Não está no que você vai Pense Aí Paulo vai para o terceiro ponto Eu raciocinava Como uma criança Não quer raciocinar É planejar Projetar Ele não projeta mais Para uma criança Não é mais vazio Não é mais inconstante Porque os projetos Agora de uma luta Eles precisam ter constância Ele não está mais Projetando Para sair da igreja Vocês sabiam disso? A pessoa não se desvia Ela sai da igreja A pessoa se desvia Dentro da igreja Quando ela começa A projetar E imaginar Que alguém está Falando mal dela Para ela ter um motivo E uma pessoa Ela vai ocupar Para sair Entenda uma coisa Se nós estivéssemos aqui 100% por Deus Você acha que teria algum vazio aqui? Não Você acha que teriam Turistas na igreja? Sabe que eu estou turista? Eu estou turista Por 10 anos lá Ele vem passear Fazer associá-lo Porque o raciocínio dele É infantil Não tem constância Não tem maturidade É fácil ser meu Deus? Jesus se prometeu E falou Era a pena pra mim Que vai ser um mar de rosa Tudo bonitinho Acabaram seus programas No tempo do Tapajá Lembra? Seus programas Acabaram Não Não Deus Eu não poderia Se você Não poderia Se não Muito pelo contrário Eles dizem Olha No mundo Vão te machucar Vai Ter a missão Mas tem Lula Para eu ver Vá Com sorriso aí Porque eu Venci Já um Mundo Eu preciso crescer Acabou 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 Por ele Não adianta Cair Levantar E não ser Guiado Pelo Espírito Não Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Acabou Dificuldade Acontece Cansaço Acontece Acontece Mas sabe Qual que é A pior situação Você está cansado Do seu trabalho Mas você Não vai chegar Amanhã E pedir as contas Você vai Largar de Deus Que não vai Mais uma Quarta-feira Para ele Sabia disso? É Imaturidade Ah, na igreja Ele está tudo bem Ele está tudo bom Ele está tudo contigo Ele está Não, não Mas aí você precisa Se alimentar Você está aqui Para se alimentar Você está aqui Para conhecer E prosseguir E conhecer Aquele que te criou Aquele que te formou Aquele que te comprou Aquele que te prometeu Uma vida eterna Aquele que te deu Esperança Aquele que te deu Viva e viva Em abundância E para isso É necessário O seu naturo Olha para o pessoal Para você Lá para o irmão Acabou o bimbo Acabou o bimbo Chega Eu quero que quando Jesus voltar Você esteja do meu lado Nós vamos todos Juntinhos Eu não quero te ver Aqui na igreja Para ter cartão Para mim Isso não importa O que importa Porque quando eu der Para soar Nós vamos todos É para isso Que nós estamos aqui A gente não está aqui Para desfilar roupa A gente não está aqui Porque a gente não tem nada melhor Para fazer A gente não está aqui Porque a gente quer mostrar roupa nova A gente não está aqui Porque a gente quer Mas ser associado Não Estamos aqui Para conhecer E prosseguir E conhecer Existe um Só propósito Olha para o pessoal Para se rodar Com os olhos dela Estamos preparando Para que os meus olhos Não vivam Para que os meus ouvidos Não vivam E nem do céu Para o meu coração Eu receber É muito bem É muito maior Do que um dia na igreja É muito mais É muito mais Chega as suas filhas Acabou? Por um tempo Daquela que caiu de caminho Mas pelo outro Já acabou O outro Você quer ter um carro Para dirigir Acabou E deixa eu te falar Uma coisa O seu pensamento E o seu raciocínio Não precisa ser diferente Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer Romanos capítulo De 12 Versículo 2 Que é necessário Que é necessário Renovar o nosso entendimento Para que a gente consiga Compreender A boa, perfeita e agradável A vontade de Deus Sabe o que Paulo estava dizendo? Imaturidade Infantilidade De mimimi Não entende Que é bom, perfeito e agradável O que Deus faz Vai entender Que é bom, perfeito e agradável Quando está em uma festa Quando está tirando o carro Quando está dentro de uma casa Mas dentro de um velório A vontade de Deus É glória, perfeita e agradável Ele é Deus Se dentro do céu E continua sendo Deus se dentro do céu O não de Deus É prova de amor A justiça de Deus É o significado Que ele te ama Nem sempre Mas é síndrome Então nós precisamos Renovar o nosso entendimento Não dá para essa ideia Porque nós vamos entender O que Deus tem para nós É bom, perfeito e agradável Você consegue compreender isso? Isso é uma coisa Deus é muito melhor Do que qualquer balada Você pode fazer Sabe por que hoje Ainda você passa da balada? Porque é imaturidade Você não resolveu o seu entendimento Porque todo mundo que mais Passa a sua balada Você precisa avançar E a gente fala uma coisa Estar com Deus É muito melhor Do que ficar chapado Com uma cerveja Com uma cachada Com qualquer cerveja Sabe por quê? Porque quando você acorda No outro dia A única coisa que você vai ter É a dor de cabeça O Deus é diferente Quando você acorda No outro dia Você vai ter vida E esperança Sabe por que é isso? Inaturidade Acha que não vai conseguir Ah, não consigo largar Ah, não consigo fazer A verdade é que não Deixa eu te falar uma coisa Eu sou prova viva Que quando você quer Você larga Para mim quem bebe Quando tinha álcool Era isso que eu fazia Fumava três massas de cigarro Por dia E usava Cairia todos os momentos Só que chegou Uma hora que eu falei Deus Eu não aguento mais Se dá para você Me ouvir Da onde você está E tira disso E hoje eu estou aqui Para onde? Para o nome do Senhor Amigo Não tinha nenhum E hoje eu posso dizer Que o que eu prego aqui Não é em troca de igreja Não é religião O que eu prego aqui É o Deus Que transforma A restaura em redão É a unidade Como eu era criança Achava que colocar um cigarro Era louca Era tudo bem Era legal Mas eu era endureci E entendi que isso Ia me matar E eu me aproximei da vida Eu quero viver E a vida que eu estou falando É uma vida que nunca acaba Chegou o momento de ela endurecer Eu vou por mais rico Que está do seu lado Esse momento do dia Já está a nossa Difícil Olha o meu pastor Vá para ele Vá para ele Vá para o meu Deus Está te amadurecido Para onde ele Está Está Lá